Qual a cor da guia do Exu 7 da Lira? Um preto velho pode cruzar uma guia de Exu? E um Exu, ele pode, durante a incorporação, deixar marcas roxas no corpo do médium? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso nesse vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Amanjá, sacerdotisa umbandista, e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. E hoje, eu separei aqui uma coletânea de dúvidas a respeito de Exu, coletânea de três dúvidas, né? Mas, o que importa é estar esclarecendo a dúvida que você encaminha para mim. Então, se você quiser, você pode acessar o meu site, que é www.perolayemanjá.com.br, e lá tem um formulário para você poder encaminhar a sua dúvida para ser esclarecida aqui no nosso conteúdo nas redes sociais. Olha, eu peço para que você me siga nas redes, o meu arroba é sempre Pérola e Amanjá, mas, aqui na plataforma onde você está, procura aí o botão de seguir, tal. Deixa o curtir, não esquece de deixar o seu comentário. A rede está tentando forçar a gente a não criar esse tipo de conteúdo, esse conteúdo de esclarecimento. Então, para que esse quadro consiga permanecer, eu preciso que você deixe um comentário. Pode comentar qualquer coisa, deixa um axé, deixa um laroyê, deixa um salve, deixa um adorei as almas, para que o robô compreenda que você interagiu, e assim você possa receber os nossos próximos conteúdos que são parecidos com esse. Então, agora, sem mais delongas, vamos falar da primeira pergunta, que, na verdade, é uma pergunta dois em um que eu recebi pelo meu canal, que é assim, meu guardião é sete da lira. Qual é a cor da guia dele? Bom, a gente tem o processo de desenvolvimento mediúnico no terreiro, e ele não é à toa. A gente sempre fica trazendo as informações aqui, mas eu encontrei uma problemática nessa dúvida. Porque, sim, no processo do desenvolvimento, ele ocorre dessa maneira. Primeiro, o médium começa a ser limpo energeticamente. Conforme ele vai sendo limpo energeticamente, fazendo todo o preceito corretamente, ele vai fazendo o quê? Ele vai começando a ser induzido à incorporação. Depois que ele é induzido à incorporação, ele vai e vai começar a ter os primeiros starts dessa incorporação, e vai começar a ter os primeiros contatos com essa entidade. Aí, logo depois desse contato com a entidade, ele vai começar a ser mais aprofundado e desafiado, para que essa entidade venha e apresente o seu nome, apresente o seu ponto riscado, e apresente as características dela. Numa dessas características, inclusive, está a guia de trabalho dessa entidade. Aí eu pergunto, se você já sabe o nome do seu Exu, seu Exu Sete da Lira, então, por que você não tem a informação da cor da guia dele? Isso faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico, ou talvez essa pessoa foi e tirou num tarô, e tirou num búzios a informação do Exu dela. Eu não tenho nada contra esses oráculos. Não falo nada a respeito de oráculos na internet, não questiono o respeito de nada sobre essas orientações que outros sacerdotes trazem, mas esse não é o fundamento que a gente utiliza por aqui. E eu conheço pessoas que já tiraram nesses oráculos o nome das suas entidades, e depois, quando elas foram submetidas ao desenvolvimento mediúnico padrão, elas descobriram que nesses oráculos os nomes das entidades estavam errados. Então, isso não é algo que eu, Pérola, aconselho. Existem, sim, oráculos que são muito assertivos, que são muito corretos, mas eu prefiro utilizar a forma de comunicação mais segura que existe para adquirir essa informação, que, no meu ponto de vista, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, não seria um oráculo. Então, irmão, aqui eu não vou falar a cor da guia do Exu 7 da Lira. Não vou. Eu vou deixar que você continue o seu processo de desenvolvimento, porque o Exu vai falar pessoalmente para você. Esse mesmo irmão completou a pergunta falando posso pedir para um preto velho cruzar a guia? Obrigado desde já. Quando eu analisei essa pergunta completa, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? É alguém formado pelo Pai Google? Pergunte ao Pai Google como que você vai fazer esse procedimento. A guia do Exu, ela tem que ser cruzada pelo próprio Exu. Existe uma outra forma de cruzar, sim, essa guia. No nosso terreiro, a gente tem outro mecanismo, sim, para fazer esse cruzamento. Mas, a partir do momento que a pessoa fez o desenvolvimento, descobriu o nome da entidade, a entidade pediu a sua guia, então, essa própria entidade vem em terra e cruza aquela guia. Mas, Pérola, ele pode não ser uma entidade de incorporação. A partir do momento que você fez o desenvolvimento mediúnico, um canal de comunicação foi estabelecido, mesmo que aquele médium não incorpore a entidade. E aí, aquele médium vai ser instruído, sim, pela sua entidade, de como que vai fazer esse procedimento. Então, irmão, o que eu posso dizer para você, a resposta que é mais adequada, a resposta que é mais responsável para a sua pergunta, é procura um sacerdote. A outra pergunta é um pouco mais cabeluda, ela vai para a questão de mais ou menos surra de entidade, sabe? Então, olá, tudo bem? Tenho uma dúvida. Há pouco tempo, iniciei como médium de incorporação. E quando veio o Exu, eu senti uma força muito, muito grande. O problema é que, num movimento que não entendi o motivo, ele deu três socos na minha perna esquerda e ficou muito dolorida e roxa. Na hora, eu não senti nada, mas no outro dia, vi que estava tudo roxo. É comum acontecer isso? Ou um Exu de lei não faria isso por mais forte? Que ele seja. Bom, irmã, o que eu posso te dizer a respeito disso? Comum, não é? Comum não é. Mas as entidades, elas também têm as suas individualidades. O que eu posso te trazer aqui é, por exemplo, no meu processo de desenvolvimento, a incorporação foi feita através da minha baiana. E no ato da incorporação, ela ativava o chakra cardíaco. E nesse chakra cardíaco, ela dava uns tapas assim. E nesses tapas, ela batia com muita força. E o fato de eu estar com a guia no pescoço, me trazia uns machucados gigantescos. Eu ficava com o peito totalmente roxo por conta das batidas que ela dava no peito. Então, esse processo de dar tapas, isso ativa chakras. O que eu posso dizer, na perna não tenho conhecimento para poder aprofundar, mas existem chakras no corpo inteiro. Comum não é. Mas acredito sim que um Exu de lei possa sim fazer esse tipo de comportamento. Quando você, então, teve essa puxada na perna, esse tapa que ele deu na perna, eu posso especular algumas coisas. Mas, o importante é que você fale com o seu sacerdote e com o seu Exu. Pergunte para ele o porquê. Pergunte para o seu Exu o porquê ele teve esse comportamento. Mas agora, na parte da especulação, que apesar de não ser muito responsável eu trazer isso aqui, o que eu senti na sua pergunta, até me arrepiei agora, o que eu senti na sua pergunta é um bloqueio energético. Pode ser que existisse um bloqueio energético ali na região onde ele deu essa batida. E quando o Exu, ele faz esse movimento de batidas, ele está soltando um pulso vibratório que faz uma desobstrução dessas energias. Então, hoje aqui, no meu ponto de vista, aquilo que eu senti, isso não tem nenhum embasamento científico, nem de fundamento e nem de nada. Isso é o meu ponto de vista agora. É por conta de um bloqueio energético. Tenta dar uma olhada se está tudo bem nos seus exames ali nessa região. Normalmente, bloqueios energéticos depois se tornam uma enfermidade física. Isso pode denotar que exista alguma coisa aí para você observar. Espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua dúvida e que você esteja bem aí e que possa conversar com o seu pai de santo e também com o seu Exu a respeito. E ele não vai ficar bravo não, viu? Pode ficar tranquila que Exu é uma entidade sim que traz muito conhecimento, muito aprendizado, tem muito amor também sim com os seus filhos. Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário, de deixar o seu like e de se inscrever aí nas minhas redes, viu? O meu arroba é sempre Pérola Iemanjá. Se você quiser encaminhar a sua dúvida, é só acessar o meu site. E também a gente tem giras todos os domingos aqui. As giras são totalmente gratuitas e o endereço vai aparecer aí na tela para você. E lá pelo Discord, se você entrar no canal do Discord, você vai receber as notificações dos nossos novos conteúdos. Então, muito axé para você e até o próximo vídeo.